Uau! Moleca sem vergonha! Tô disposto a viver intensamente o que o outro não quis Logo agora que estamos bem, ele veio te procurar E teu coração virou, te deixando confusa, dividida Vai terminar comigo pra arriscar, viver como antes Chorando pelas ruas O que tem nessa cabeça sua e aí Vai voltar pra quem nunca te deu valor Viver uma vida de lágrima, de dor Ou viver comigo uma linda história de amor De amor Nossa união foi a melhor coisa que aconteceu Te curei de feridas de um amor que não correspondeu Meu compromisso é guardar e cuidar de você, te fazer feliz Tô disposto a viver intensamente o que o outro não quis Logo agora que estamos bem, ele veio te procurar E teu coração virou, te deixando confusa, dividida E aí vai terminar comigo pra arriscar, viver como antes Chorando pelas ruas Chorando pelas ruas Chorando pelas ruas O que tem nessa cabeça sua e aí Vai voltar pra quem nunca te deu valor Viver uma vida de mágoa, de dor Ou viver com a dor Ou viver comigo uma linda história de amor E aí vai terminar comigo pra arriscar, viver como antes Chorando pelas ruas O que tem nessa cabeça sua e aí Vai voltar pra quem nunca te deu valor Viver uma vida de mágoa, de dor Ou viver comigo uma linda história de amor De amor De amor De amor De amor Uma linda história de amor De amor De amor A CIDADE NO BRASIL